Salve terra que aos céus arrebrada Nossas almas nos luz que possui A esperança nos verde nas travas A saudade nas serras azuis Piauí, terra querida Reina do sol do Equador É ter sentido a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas lázeas e chapadas Teu campo de exaltação Desbravando-te os campos distantes Na missão do trabalho e da paz Aventura de dois bandeirantes A semente da pátria dos leis Piauí, terra querida Filha do sol do Equador É ter sentido a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas lázeas e chapadas Teu campo de exaltação